Se sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Na apresentação hoje convosco João Santa Rita e, portanto, com os telefones a falar com os ouvintes antes de entrarem no ar, está a Daniel Steski. Nós vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, 1530, continuamos nos 13.630, 17.655. Estamos também na internet, www.voaportuguês.com e no WhatsApp, para aqueles ouvintes que nos quiserem mandar mensagens, estamos em 1-908-652-4584. Hoje o nosso convidado é Abel Xivucovucu, ele não precisa da apresentação, todos em Angola o conhecem, é o líder da Casa CE, o terceiro maior partido no Parlamento Angolano. Vai ser uma boa oportunidade para discutirmos a atual cena política em Angola, a situação económica, e claro está, falarmos também destes acontecimentos no Uambo com a seita à luz do dia. Abel Xivucovucu esteve no Uambo recentemente, será uma oportunidade talvez para podermos discutir isso. Angola, fala só. 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 Vamos estar mais 55 minutos no ar. Hoje o nosso convidado é Abel Xivucovucu, presidente da Casa CE, o terceiro maior partido parlamentar de Angola. Abel Xivucovucu, está-me a ouvir? Estou a ouvir. Muito boa tarde, Angola. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Voz da América e muito obrigado pelo convite da Voz da América. É sempre um prazer tê-lo aqui connosco. Abel Xivucovucu, antes de o lançarmos, por assim dizer, aos ouvintes, eu vou-lhe começar por perguntar sobre este relatório da Casa CE. Nós ontem tivemos a notícia de que vocês tinham elaborado um relatório sobre os acontecimentos no UAMBO. Aquele número oficial de 13 mortos entre civis dados pelo governo, vocês mencionam isso no relatório? O que é que diz o relatório? Para começar a dizer que infelizmente tivemos outra vez tragédia em Angola, infelizmente no UAMBO, onde agentes do UAMBO têm muito sofrido ao longo destes conflitos e que as autoridades não conseguiram impedir. E façam os acontecimentos que houve no UAMBO, entre a feita Luz do Mundo e as autoridades, nos dias 16 e 17, decidimos enviar uma delegação por mim chefiada ao UAMBO. O propósito era para ouvir, ver, perceber o que aconteceu e contribuir para normalizar a situação e serenar os espíritos. Nós não fomos lá com preconceitos, sem preconceitos, e também não fomos lá à busca de culpados, não. Fomos lá para serenar os espíritos, porque onde há vidas, onde se perdem vidas, perdemos todos, ninguém ganha. Quais foram as constatações que nós tivemos depois de quase uma semana de andança e verificação e averiguação? Primeiro, os fiéis da feita Luz do Mundo eram simplesmente religiosos fanáticos. E em Angola, fanáticos não são os únicos. Até as igrejas tradicionais também têm fiéis fanáticos. Nos partidos políticos, até nos tradicionais, também temos cidadãos responsáveis fanáticos, não é verdade? Portanto, eles eram simplesmente fanáticos. Nunca tiveram armas. Nunca as tiveram nas bases antigas da UNITA, como andam por ali a dizer alguns governantes. E, portanto, não representavam nenhum perigo ou ameaça à paz ou à estabilidade do país. Primeira constatação. Segunda constatação. As entidades governamentais, em várias províncias, não só no Ambo, colaboraram com esta feita ao longo dos 14 anos da sua existência. Sempre estiveram em contato e, por exemplo, o governador do Ambo visitou tranquilamente o acampamento do Sumi, onde foi dialogar com a Calopeteca várias vezes. E a última vez, nas palavras do próprio governador, foi em outubro do ano passado. Portanto, se o propósito fosse acabar com as práticas negativas da feita, podiam tê-lo feito de forma pacífica e dialogante, não é verdade? Portanto, o governo preferiu a força. Infelizmente, a feita não se deixou e a Angola perdeu vidas humanas. Portanto, o que nós constatamos dos vários testemunhos que tivemos é que houve aproximadamente quase uma dezena de agentes da Ordem mortos e são angolanos e houve centenas, repito, centenas de fiéis, maioritariamente mulheres e crianças. Dos testemunhos, nós não conseguimos aferir um número específico, mas pelos relatos chegamos a essa conclusão. E foi um grande incidente que, em qualquer das formas, foi criado pelo governo. O que nós deveríamos pensar é termos o sentido do valor da vida. E se tivermos o exemplo, houve aqueles ataques dos terroristas na França. O presidente francês associou-se à perca de vidas, foi lá, visitou, esteve com os familiares. Nós aqui temos tido perca de vidas, as nossas autoridades nem querem saber. Eu nunca ouvi o presidente da República, nunca vi, sair daqui, por exemplo, ir ao Lubito, onde as pessoas morreram com as enxurradas, ou ir ao Uambo. Pelo menos assistir o funeral dos polícias, não digo já dos fiéis civis mortos. Portanto, esta é que foi a constatação que nós tivemos. Enquanto estávamos no Uambo, pedimos ao presidente da República, formalmente, que nos recebesse para ser o primeiro a quem nós iríamos entregar o relatório. Porque concluímos que em alguns casos, ou se não na maioria, as províncias e os responsáveis provinciais mentem ao presidente da República e induzem o presidente da República a tomar decisões que não estão de acordo com a realidade. Porque tudo o que o governo nos disse, muita coisa do que o governador Cundipanama nos disse na reunião, de que no acampamento havia bunkers, havia trincheiras, etc., nós fomos lá. Era tudo mentira. Portanto, infelizmente, o senhor presidente preferiu não nos receber, mas enviamos, mesmo assim, o relatório. Porque tínhamos que fazer chegar o relatório primeiro às nossas próprias entidades angolanas. Depois disso, por solicitação das entidades internacionais, partilhamos o documento com a União Europeia, com os Estados Unidos, enviamos às Nações Unidas e, depois disso, ontem de amanhã, tornamos o relatório público. Pronto. Muito obrigado por essa resposta. Creio que foi, clarificou bem a vossa opinião sobre o que é que se passou, portanto, no UAMBO. Olhe, e vamos já para os ouvintes e, por coincidência ou não, temos o primeiro ouvinte, é precisamente do UAMBO. É o senhor Francisco José. Senhor José, está-me a ouvir? Sim, sim, estou-lhe a ouvir, sim. Muito obrigado por ter esperado. Faça favor, senhor José, tem uma pergunta para o presidente da casa? Sim, tenho três perguntas. Antes de mais, gostaria primeiro de saudar a Voz da América, ao nosso jornalista e ao nosso querido convidado. Senhor José, desculpa, vou ter que o interromper para dar mais tempo aos outros ouvintes, mas já temos aqui as suas perguntas. Eu vou, portanto, passar ao doutor Abel Chivucovucu. Doutor Chivucovucu, faça favor, portanto, três perguntas. Faça favor. Primeiro, eu quero exprimir ao meu irmão Francisco José os meus sentimentos porque do UAMBO passaram esse trauma. Quero-lhe exprimir a minha solidariedade e, sobretudo, o encorajamento. Ter fé. Estas coisas, infelizmente, ainda acontecem no nosso país, mas nós todos temos que trabalhar juntos para que, em diálogo, em concertação e irmandade, consigamos resolver os nossos diferendos na base do diálogo. Portanto, a economia está dispersa. O que é que nós faríamos para inverter o quadro? Isso tudo acontece na economia dispersa porque os dirigentes atuais não têm verdadeira noção do que é que é Angola. Porque quem tem noção do que é que é Angola não ficaria ebril só porque o petróleo estava alto e a produção era grande. Esquecemos-nos do resto do país. Esquecemos-nos que as florestas são riquezas. Esquecemos-nos que a terra é riqueza. Esquecemos-nos que a água é riqueza. Esquecemos-nos que os minerais existem e são riqueza. E, sobretudo, não demos valor à riqueza principal que é a pessoa humana, que é inesgotável, o cidadão. Portanto, o que tem que mudar do ponto de vista de estruturar um pensamento, uma filosofia, uma visão sobre a estruturação econômica do nosso país é sobre a visão e propósito de realização da Angola. E que essa tem que estar subordinada à realização da pessoa humana. todos os recursos do país valorizados para a pessoa humana. E quando diz o recurso humano do país às pessoas, é ver as pessoas de maneira igual. O do Kandukubango é igual ao de Luanda. O de Benguela é igual ao da Lunda Norte. O de Cabinda é igual ao do Cunene. Todos. E não priorizar determinadas zonas geográficas, determinados segmentos sociais populacionais em detrimento de outros. Portanto, número um. Número dois. Por que é que os partidos não atingiram as zonas rurais? Bom, não posso falar pelos outros partidos. Posso falar em nome da casa. A casa surgiu em 2012. Até as eleições, de facto, não tivemos capacidade, nem tempo, nem estrutura para podermos atingir todos os cantos do país. E é esse exercício que estamos a fazer agora. No exercício da nossa estratégia de cinco níveis, que tem crescimento, transformação, consolidação, afirmação e preparação eleitoral, no crescimento pressupõe estarmos em todos os cantos do país. E é isso que estamos a fazer e que eu busco constatar e verificar quando desenvolvo o meu programa 1515 nas províncias. Os outros partidos não posso falar. A constituição, que diz que não corresponde à realidade. O problema é que a tendência dos regimes autoritários e pouco democráticos é fazer constituições não para o país, mas constituições para o seu exercício do poder político. aquilo que convém para aqueles que estão no momento, quando deviam pensar que no país há alternâncias, deve-se pensar numa constituição para ser perena, para o futuro, não é verdade? Que dê para todo o quadro e realize o país. Portanto, este é o grande problema. Esqueça os créditos. Os créditos hoje estão feitos para determinados segmentos. Nós vimos aí os bués, não funcionou. Crédito jovem, não funcionou. Portanto, inventam muitas coisas na fase das eleições, mas que depois são atiradas por resto. Porque, de resto, no sistema bancário, a não ser que você tenha o cartão do partido, a não ser que leva um cartão de um dirigente alto do partido, do MPLA, você nunca vai ter direito aos créditos. Portanto, o problema da corrupção, infelizmente, é endémico hoje no nosso país e, infelizmente, as instâncias mais altas perderam a latitude moral para fazer face ao problema. E nós não percamos tempo, é o meu ponto de vista, com a pequena corrupção do polícia que está aí. O polícia também é vítima do sistema. O polícia também vive mal. Também é um coitadinho, não é verdade? O problema que faz mal ao país é a alta corrupção, onde se trata de centenas de milhões de dólares. Quando se faz uma estrada, por exemplo, a estrada atual de Luanda para Huacucungo, hoje está praticamente cheia de buracos. Por quê? Se o ratio por quilómetro é um milhão de dólares por quilómetro e a estrada, se tiver 200 quilómetros, deveria ser 200 milhões. Desses 200 milhões, quem vai assinar os contratos tira 40 milhões. Então, o empreiteiro, como tiraram 40 milhões, vai fazer uma coisa qualquer. O indivíduo que vai fazer a fiscalização da obra, como também recebeu parte dos 40 milhões, não vai fiscalizar bem. Depois de cinco anos, temos, neste momento, a estrada outra vez danificada. Tem que se refazer de novo, são novos 200 milhões. Esta, sim, é a corrupção que faz mal ao país. Agora, o polícia, coitado. Porque se nós conseguirmos ultrapassar o problema da corrupção aos altos níveis, vai servir de exemplo para toda a estrutura. O que é importante é, primeiro, as pessoas terem bons salários, terem boas condições de trabalho e, por outro lado, haver rigor e responsabilização para que quem tirar dinheiro do Estado, é responsabilizado. Muito obrigado, Sr. Francisco José, pelas suas perguntas. Vamos já agora para Benguela, para o ouvinte Costa Mahala. Sr. Mahala, está em linha? Sim, estou em linha. Muito obrigado. Faça favor. Sim, eu tenho quatro perguntas para o Sr. Presidente Chukovoco. Sim, faça favor. Primeiro, então, os partidos de oposição retiraram no parlamento na aprovação da lei eleitoral. E qual é o passo sério? Será que os partidos vão acompanhar esse jogo que já inicia com essas cindas até 2017? Até 2017 também vai houver as coligações de aqueles que são fantasmas. E quando os partidos irão dizer que isso não e eles vão dizer que isso sim? E eles serão a maioria. Assim, conforme que já se apresentam no parlamento e com aqueles partidos de coligação, se aqueles vão fazer os seus papéis. Segundo, a nossa comunicação social, soubemos que é uma comunicação social que está sequestrada demonstrado pelo executivo. Se não, todos os angolanos teriam desejo de ver daquilo que se passou no sumi e, felizmente, apresentaram os nossos irmãos que eram polícia, mas os nossos irmãos que eram os fiéis da seta religiosa do Calipeteca. Então, até aqui, sentimos da massacre que o senhor presidente lá ia. E até aqui, ninguém realizou o óbito e nem aceitam realizar aqueles óbitos e muitos se encontram desaparecidos. E nós, como família, então nos encontramos a chorarmos nas casas e a procura dos nossos filhos. Trezeiro. Então, sempre estamos a subir, estamos a acompanhar, estamos a dançar a música do petróleo a subir, ou dos combustíveis a subir aqui no nosso país. E quando que lá fora o petróleo desce, é aqui em Angola, sobe. E os que estão em causa é o povo, porque, infelizmente, hoje em dia muitos não têm a iluminação pública, não têm a energia e sobrevivem outra vez, se querem assistir alguma coisa, tinham de comprar alguns dois litros de combustível e é o cocoso. E o candongueiro é sujeito de gastar quatrocentos quantos dias só para meter o seu gerador a trabalhar, só para algumas duas horas, só para acompanhar o telejornal, daquilo que também já não aproveita nada, somente talvez se acompanha o canal, a RTP África, talvez algumas coisas ainda podem passar por aí. E será que a subida dos combustíveis não passa para um debate no parlamento? É só para o Executivo, de dia para a noite o combustível está fixo. Nem o Aziz, o prédio para o povo angolano saber de que de Assis o combustível vai subir. Então, o que o Presidente Samacuba pode nos dizer é disso. Muito obrigado, Serelinha, a Voz da América. É a única comunicação que os angolanos podem falar. Muito obrigado. Sr. Mahala, não desligue. Eu queria lhe só perguntar uma coisa. Você tinha família sua lá no Uambo, onde morreram estas pessoas? Sim, até tenho aqui alguns dois paredes desaparecidos. As senhoras, duas senhoras voltaram. E também não conseguem falar onde para os seus maridos. E nem eles aparecem. E se fala de massacre, então... Está bem, mas Sr. Mahala... Ninguém está se também estão aí ou não. Pois. Sr. Mahala, essas pessoas disseram-lhe quantas pessoas morreram lá? Bem, até aqui eu não tenho nenhuma conta de dizer que então lá morreu o SIS, mas... Eu pessoalmente, então, tenho meu irmão, tenho meus primos, e também estava lá no sumi. E até não, eu só tenho meu cunhado. São três pessoas, homens, que até aqui não me aparecem. Muito bem. Pronto, muito obrigado, Sr. Mahala, pela sua contribuição aqui na Voz da América. E nós, claro, lamentamos o que aconteceu aos seus parentes. Esperemos que ainda haja uma possibilidade deles estarem bem. Abel Shivukubuco, perguntas interessantes? Lei eleitoral, comunicação social, combustíveis? Primeiro eu quero dizer ao meu irmão, Costa Mahala, que eu não sou o mais velho de Samacuva, eu sou o Shivukubuco. Claro, eu penso que foi um engano dele. Foi um engano, sim, sim. Por outro lado, os meus sentimentos e o meu encorajamento, tenha fé, é possível que os irmãos ainda aparecem, porque há alguns que conseguiram fugir, esconder-se e tentar, espero que estejam entre esses. O governo diz que há alguns que estão detidos, oxalá que também provavelmente estejam esses. Se as coisas não acontecerem assim, também os nossos sentimentos, mas o mais importante é no futuro evitarmos que isso volte a repetir-se. Os partidos retiraram-se do Parlamento na altura da discussão sobre a lei do registro eleitoral, porque constataram que o governo faz o exercício, ou o MPLA faz o exercício, como se quer dialogar, mas depois nas coisas essenciais não dialoga, mesmo quando viola a lei. Porque o que aconteceu ali, as pessoas retiraram-se, é porque o governo estava a violar a lei constitucional. Porque se nós estivéssemos a violar, também nós temos que aceitar que algumas vezes as ideias delas têm que passar mesmo. Agora, não é correto passarem ideias inconstitucionais. Foi por isso que as pessoas saíram. Porque a Constituição diz que o órgão da administração eleitoral, que é o CNE, é que faz o registro. Agora, como é que o Presidente da República é que vai organizar o registro? Como eles decidiram? Se o Presidente da República, nas eleições, também vai ser um julgador, vai ser um concorrente, ele vai fazer o registro, depois ele é que vai fazer eleições, depois ele é que vai contar, portanto, qualquer coisa não está bem. Entre a oposição, achamos que é preciso desenvolver outros passos, começando pelos passos institucionais. Temos a possibilidade de irmos ao Tribunal Constitucional, para requerer a constitucionalidade de algumas normas que foram aprovadas. Temos a possibilidade de voltarmos a introduzir na Assembleia Nacional projetos de lei que vão tentar corrigir aquilo que ficou errado, portanto, projetos de lei de alteração de algumas normas. Portanto, ainda podemos começar por essas ações, esses atos institucionais. E depois avaliarmos qual é o nível de vontade que há ou não dos nossos compatriotas do MPLA para eles próprios respeitarem as leis que eles próprios é que elaboraram e aprovaram. Na verdade, esta é a primeira questão. Sobre a comunicação social pública, é muita pena, muita pena que não conseguem perceber no MPLA que quanto melhor o cidadão estiver informado, mais o cidadão toma decisões avisadas. O que significa, um cidadão bem avisado, cidadão bem avisado e bem informado, é aquele que houve muitas opções. Porque se você tiver que comprar uma casa e pedir só a uma casa, só vai comprar aquela casa. Mas se tiver as cinco casas, vai visitar as cinco casas, o preço é o mesmo, você vai ter a opção, dentre as cinco, escolher, e nessa altura o cidadão toma uma decisão mais avisada. O problema é que o nosso governo sabe, o MPLA sabe, que se os cidadãos tiverem noção da realidade, o MPLA que não tem a hipótese de ganhar mais eleições. Se os cidadãos tiverem a possibilidade de ouvir outros pontos de vista, outras visões sobre a maneira de construirmos Angola, outros comportamentos e atitudes, não é verdade? Os cidadãos vão fazer, vão tomar decisões mais avisadas, não é verdade? E este é que é o grande problema. E, infelizmente, o regime habituou-nos a construir o passado, porque o nosso passado foi construído com base em muita mentira e muita manipulação. Sabemos daquelas histórias de que as pessoas da Senelá comiam corpos, comiam corações, que é tudo mentira. Agora, isso é passado, não fiquemos mais atrapalhados com o passado. Mas deveríamos ter vontade de construir o futuro com base na verdade. E isso teria que começar mesmo agora. Portanto, a TPA esteve conosco, de facto, no Sumi, por exemplo. Andou conosco nas montanhas, mas não apresentou, não é verdade? Portanto, e isso é o que temos como problema. E temos que fazer esforço de tentar convencer todos para ver se as coisas mudam nos próximos tempos. Olha, doutor Chivucovoco, eu vou ter que interrompê-lo aqui, mas vamos guardar. Este ouvinte tinha mais uma pergunta, que era sobre a questão dos combustíveis. Exatamente. Mas eu tenho que fazer aqui uma pequena interrupção, estamos a chegar ao topo da hora. De maneira que o que eu vou fazer, eu vou dar aquilo que tenho que fazer sempre, que é dar os cumprimentos de onda, e depois fazer outra vez um pequeno resumo das notícias, e depois voltamos ao seu contacto. Você pode continuar a responder ao ouvinte Mahala, portanto... Não, ao ouvinte Tocolo de... Não, eu estava com quem? Com o ouvinte Mahala, não era? Era com o ouvinte Mahala de Benguela. E depois então vamos para o ouvinte Bonifácio Tocolo do Bié. Portanto, a doutor Chivucovoco é guardar essa resposta sobre os combustíveis e o Parlamento para dentro de momentos. Abel Chivucovoco, está em linha ainda, não é verdade? Estou em linha, sim, senhor. Ok, então, olha, agora podemos ir para aquela última pergunta do ouvinte Mahala de Benguela. Sobre os combustíveis. Exatamente. Portanto, a lógica normal clássica é, e em todo o mundo é assim, pelo menos na maioria dos países do mundo, quando os preços do crudo, do petróleo bruto, baixam, os combustíveis nas bombas de gasolina também baixam. Quando o crudo sobe, os derivados que são os combustíveis nas bombas de gasolina também sobem. É assim em toda a parte do mundo. Agora, em alguns casos, como o nosso, as coisas não acontecem assim. Portanto, a flutuação de preços ao consumidor nas bombas de gasolina não obedece aos preços do crudo. Em parte porque os preços na bomba de gasolina foram, ao longo dos anos, subvencionados, não é verdade? E que, em função disso, o governo tenta agora corrigir tirando as subvenções. Agora, o problema é a metodologia. Primeiro, você não tira a subvenção no momento de crise. Neste momento, as pessoas estão a passar mal. Está a haver inflação. Os produtos estão a subir. Você encarece. Estás a criar dificuldade para o consumidor. Mesmo se você não tiver outra saída, portanto, tem mesmo que subir os preços. Então, faça-o de forma dialogada, de forma faseada, de forma acertada com o cidadão. Informar. Não é a meia-noite toda, a gente sabe, amanhã, de manhã, tudo mudou. Não é verdade? É dialogar com o cidadão. Explicar. Porque o governo poderá até ganhar razão se explicar das suas verdades, daquilo que pretende fazer e as suas razões, não é verdade? Aqui o problema é o sistema, o governo não dialoga com o cidadão. Não ouve o cidadão, não explica o cidadão. Impõe ao cidadão. E nós temos um quadro que, por causa das subvenções, não acompanha o modelo clássico em que, quando o cru de baixa, nas bombas de baixa. Pronto. Muito obrigado ao ouvinte Costa Mahala de Benguela. E agora vamos para o ouvinte Bonifácio Tocolo, no BIÉ. Sr. Tocolo, está em linha? Sim, estou em linha. Olha, eu quero lhe agradecer imenso de ter esperado. Eu sei que está à espera há bastante tempo. Faça favor. Como estou ansioso, estou muito ansioso em participar e o tempo de espera para mim. Não significou nada. Muito obrigado. E quero dizer já, boa noite, Sr. Jornalista João Santarreta. Boa noite, obrigado. Boa noite, Sr. Dr. Abel Chivucovoco, Presidente do Partido Casa FE. E boa noite, ouvintes. Quero, quero... Alô? Sim, sim, sim. Faça favor. Se tiver perguntas, eu agradeço que as faça rapidamente, porque temos muitos ouvintes em linha, está bem? Sim, é sim. E para este programa, quero já dizer que tenho duas, três questões. Duas na vertente política e uma relacionada com o caso Calopeteca. E começaria pelo terceiro, para dizer que talvez é apenas um comentário que eu ia fazer. que o caso Calopeteca, na minha opinião, é mais um caso igual ao caso Nito Alves, ocorrido em 1977, que dizimou milhares e milhares de angolanos, ao caso Sexta-feira Sangrenta, ocorrido em 1992, por causa das eleições fraudulentas e outras situações. Para dizer que se Calopeteca era um conhecido por governantes do país, sobretudo do Ambo, não faz sentido as situações fabricadas que levam à opinião nacional e internacional. E até tentar ligar os partidos políticos, sobretudo do caso Unita, a esse caso que, na lógica, não tem razões de ser. E a outra questão que eu queria colocar diretamente ao senhor Abel Chivuco Vucu, presidente do Casa FE, é se é humano ou justiça, numa altura em que o governo de Angola pede aos angolanos apertar o cinto, por causa da queda do preço do preço do petróleo, mas o mesmo governo que pede apertar o cinto, ele compra um avião com milhões e milhões de dólares. Eu não sei, para o senhor presidente do Casa FE, se é humano ou é justiça isso nesse país que se diz rico, mas pobre, para os seus habitantes. E qual é a última pergunta? A última pergunta que eu queria colocar ao senhor Abel Chivuco Vucu também, é a questão da dispersão de tantos partidos políticos. Nessa altura, nós temos o conhecimento que o senhor Abel Chivuco Vucu foi um dos dirigentes da Unita, foi militante da Unita, mas resolveu retirar-se da Unita e, naturalmente, triaram um outro partido, ser um dos triadores do Casa FE. Não sei se é o caso ou a Casa FE. Peço desculpa se houver um erro nesse sentido. Mas a minha preocupação é, senhor Abel Chivuco Vucu, não achas que, na dispersão, estamos a dar mais passos para o partido que continua a governar manter-se mais no poder? Ou, afinal de contas, achas mesmo que, com a criação de mais um partido, não me refiro à pena do Casa FE, estaremos a contribuir para desamarrar a Angola do maldito nó, da má governação. Eram essas questões que eu queria colocar e muito obrigado por ter-me permitido e pela primeira vez por esse magnífico programa do Angola Falastó. Muito obrigado, senhor Tocolo, pela sua presença aqui e boas perguntas. Abel Chivuco Vucu, boas perguntas. A questão do avião e a questão da, valada, a dispersão da oposição. Sim, senhor. Primeiro eu quero saudar o meu irmão e compatriota, Bonifácio Pajolo. Espero que esteja bem, a sua família também esteja bem. No caso do Calopeteca, penso que foi só um comentário e o que eu posso dizer é que, se o governo quisesse resolver os diferentes pacificamente, poderia tê-lo feito. Fê-lo de forma diferente porque escolheu a via violenta. Portanto, isto para mim é claro. Sobre a questão do avião. Bom, eu também ouvi rumores, as informações. Sinceramente, eu não acredito que o senhor presidente tenha feito uma coisa dessas. Ele tem noção de que o país está em crise. Ele próprio fez a mensagem de fim de ano. Nós estivemos no Conselho da República, onde ele nos explicou que vai haver dificuldades. Então, há dificuldades para o cidadão e para os outros, você compra um avião de luxo. E, sobretudo, num momento em que não precisava. O presidente tem viajado. O antigo avião da presidência da República ainda está ali, o Boeing 747, que foi comprado e foi até renovado em Israel. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto